O governador do estado falou hoje sobre a greve dos professores e também as propostas do governo para a categoria. Luiz Rodrigues traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, o governador Wilson Lima fez um pronunciamento por volta das três e meia da tarde aqui na sede do governo. Durante a sua fala, ele comentou sobre o reajuste de 4,7% que está sendo enviado à Assembleia Legislativa do Estado e também sobre algumas propostas oferecidas aos professores da rede pública de ensino. Havíamos apresentado um reajuste da data base referente ao acumulado dos últimos 12 meses de 3,9%. Havia um residual que foi alegado pelo sindicato e também pelo movimento. E isso nós incorporamos a esse percentual que chegou a 4,7%. E aí a proposta apresentada pelo governo, além desse percentual, era também de garantir promoções horizontal e vertical, dobrar auxílio localidade, implementar vale-refeição e vale-transporte para o professor com cadeira de 40 horas. Esse é o máximo que o estado do Amazonas pôde chegar. Em sua fala, ele também comentou sobre as manifestações e sobre a greve dos professores e disse que alguns partidos estão com interesses políticos e fizeram também parte desses movimentos. Agora é esperar as próximas manifestações, tanto do governo quanto dos professores, sobre esse assunto. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. E olha só, circula desde ontem um áudio nos grupos de WhatsApp atribuído a uma suposta professora que afirma que a presidente do Cintean, Ana Cristina Rodrigues, decretou greve pelo fato de o PCdoB, partido ao qual ela é filiada, estar negociando cargos no governo Wilson Lima. Em nota, o Cintean e a professora Ana Cristina Rodrigues afirmam que a greve foi decidida pela categoria em Assembleia Geral e o Cintean não tem poder sozinho para chamar uma paralisação. A nota diz ainda que não existem representações partidárias dentro do sindicato e que o áudio trata-se de fake news. Amanhã o Cintean vai avaliar a contra-proposta do governo e decidir os rumos dessa greve. Agora a gente muda de assunto porque hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, aqui em Manaus, os católicos se preparam para a procissão que acontece daqui a pouquinho. Quem mostra para a gente ao vivo é Patrícia de Paula. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Mariana. Nesse momento, mais de 600 devotos de Nossa Senhora de Fátima estão assistindo uma missa aqui na igreja de São Sebastião, bem no centro da capital. E uma das histórias, Mariana, que os fiéis mais gostam de falar e de ouvir também é sobre essa data, que em 13 de maio de 1917, três irmãos, Lúcia Francisco e Jacinta, que falaram que viram uma mulher que era mais brilhante do que o sol. E essa história ainda emociona até hoje. Bom, Mariana, daqui a pouquinho começa aí uma procissão que sai a partir das 7 horas da noite aqui na frente da igreja de São Sebastião. Ela vai passar pela Avenida Getúlio Vargas, depois o Tarumã, e aí vai direto para a igreja da Praça 14, que é a igreja de Nossa Senhora de Fátima. E lá vai estar também, já está aqui também, o padre da igreja, que é o padre Milton, que vai acompanhar essa procissão e chegando lá na igreja da Praça 14, vai acontecer uma missa campal e depois o arraial para todos os devotos. Volto aí com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia. É uma festa linda, né? Que Nossa Senhora nos proteja. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui com imagens, ao vivo, lá nos festejos de Nossa Senhora de Fátima. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Fátima